José Pinto Coelho, como é que se resolve esta questão dos transportes na cidade de Lisboa? Falar em transportes implica falar em trésito, em mobilidade e também das pessoas, nos passeios, etc. E os problemas estão todos interligados. Se os lisboetas foram tirados para fora da cidade, eles têm que regressar todos os dias à cidade. Se ficassem fixados, muitos dos problemas se resolveriam. Mas duas notas muito importantes antes de mais. Há aqui umas virgens ofendidas dos vários partidos comunistas de várias cores, que falam no desmantelamento dos transportes. Mas é preciso ver que eles são culpados pelas sucessivas greves selvagens que têm dado cabo da saúde financeira desses mesmos transportes. Depois é evidente que é uma área prioritária de intervenção, porque Lisboa está com transportes maus. Os lisboetas estão mal servidos, não é uma alternativa credível. E a cidade, mais uma vez, está bipolar, está muito desigual. Às zonas da cidade, como a Estrela, como toda a zona ocidental até a Boleito, muito mal servida dos transportes. O PNR acabaria logo na hora com a Emel. Com essa instituição legalizada de roubo, de pilhagem autêntica aos moços dos lisboetas. Mas a Emel representa receitas para a Câmara também, não é? Também, e se cobrassem receitas pelo ar que respiramos, também era legítimo? E as receitas para a Câmara? Mas eu já disse, a Câmara tem muito dinheiro, a Câmara gasta mal. Eu gostava que o Fernando Medina me justificasse como é que vai gastar milhões de euros a fazer uma mesquita, por exemplo. Nós não temos para pagar para isso. Por isso, acabava logo com a Emel. E depois, as políticas de transportes do Executivo Camarário, do nosso ponto de vista, têm sido muito erradas. As opções que têm tomado são muito erradas. Porque há o vereador Manuel Salgado, que é um fanático anticarro, fanático das bicicletas, como se de Lisboa fosse uma cidade para bicicletas. E então gastam milhões a roubar faixas de automóveis na Avenida da República para fazer ciclovias vazias, zero bicicletas no dia de semana. Qualquer pessoa que passe por lá vê isso. É um absurdo. É uma imposição absurda. Seria muito mais lógico essa faixa ser uma linha de elétrico. Por exemplo, do Saldanha até o Lumiar. Pensar em transportes rápidos, ecológicos. Isso é ter perspectivas, é ter objetivos. Uma coisa que o PNR sempre defendeu, por exemplo, é passarmos as ruas de Lisboa quase todas a um sentido. Porque ruas com dois sentidos geram cruzamentos muito mais complicados de gerir. Geram muito mais engarrafamentos. Depois há aqueles espetinhos que param quando o sinal está verde, ainda passam e param no cruzamento a entupir o trânsito em sentido contrário. Ruas com um sentido permitem multiplicar os lugares de estacionamento. Como se vê em Campo do Rico, por exemplo, que as ruas permitem que os carros estacionem em Espinha. Tudo isso são medidas que não são muito complicadas e que de alguma forma resolveriam o problema de... Não, espera aí. Não, eles falam muito mais. Não falaram nada. E relativamente aos pavimentos das ruas, também uma vergonha, certo? As ruas em Lisboa e passeios. E a mobilidade dos peões é um escândalo. Anda um peão a tropeçar em caixotes de lixo, caixas de eletricidade, pilaretes. Como a carona PNR, eu arrancava todos os pilaretes da cidade, que são anti-estéticos, são horríveis. E só fazem riscos nos carros e são perigosos para os motociclistas. José Bito Coelho, obrigado.